Alô, serviço de 4 horas, pirataria, boa noite, quem fala? Já tenho toda aquela passadinha básica, meu amigo, na camiseta? Tem algum risco profundo nesse CD? Já desligou ele igual eu também? Áudio e vídeo, os cabos, vermelho, branco, aquele, da Eject, pega o DVD, passa na camiseta. A sopra, às vezes adianta. Nós somos uma equipe de milhões de funcionários. Mas quem disse que eu estou sozinho, rapaz? Da onde caminou na empresa? Só um pouquinho que eu vou atender uma outra ligação. Nossa. E aí